Bem, o nosso conselho está chegando ao final, nós vamos pesquisar para a nossa última música e... nós vamos para a última música, né? É bom para a gente ouvir isso. E eu queria agradecer as meninas cantoras, a pessoa da inteligente, a Cris, aqui. Nossa, Cris. Muito obrigado. E agradecer a esses músicos maravilhosos da Orquestra de Nova Petrópia. Eu também quero agradecer ao Lincoln e à Orquestra por mais uma vez, terceiro ano consecutivo, a gente fazer essa parceria, sobretudo uma afinação no jeito de se tratar não só a arte, mas as pessoas. E a senhora, eu quero publicamente dizer que eu adianto mais seu trabalho. Obrigada pela gentileza e pela sua pertença. Todas coisas são muito importantes, viu? Obrigado. Eu quero agradecer também à Secretaria de Turismo, Secretaria de Turismo. O pessoal da Som aí, Turminho Dias, entendeu? Mas o nosso conselho está chegando ao fim. Como última música, nós vamos tocar para vocês um pupuri, que se chama Natal Testigo. Senhoras, nós vamos passar por aí. Péssimo. Óbvio. Péssimo. 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 Amém. 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 Amém.